rapaz gente olha em pleno domingão pleno domingão uma chuva grossa aqui a família reunida família reunida aqui ó tem que botar as cadeiras tudo pra dentro tava todo mundo ali fora não tem como a gente não se alegrar cara é uma alegria muito grande quando se vê uma chuva dessa ó que coisa linda vou dar uma volta aqui em geral olha ah não aqui eu vou dá vontade de ficar filmando o tempo todo aqui cara é muito mato ali e o sereninho que cai na gente vou dar uma volta de 360 graus e tá com horas tá com horas que essa que essa chuva começou né e tá engrossando cada vez mais muito legal olha o que eu achei diferente aqui ó as plantas da minha irmã aqui olha o casal bom bom sens internet show de bola show de bola ô glória a Deus lá lá também tá bonito Deus é poder Vamos lá. Vamos lá.